E quantas vezes nesse mundão, eu achei que sozinho eu podia lutar E quantas lutas me mostraram que não, hoje meu foco é Cristo, deixou Ele me guiar Então me guia, por onde eu for, que o teu calor, na noite fria eu possa me esquentar Me guia, então meu Cristo, neste labirinto, que a tua luz possa me guiar Só tenho que agradecer, pelo que o Senhor fez por mim, me tirou do fim, mostrou-me por onde prosseguir Pois, o homem é mau, a carne tende a ser fraco, o bem que quer não faz, o mal que não quer abraça O mundo insano, de caminhos diversos, mas tô com Cristo e não abro, sei que é o caminho certo Quero me entregar totalmente, como filho, acredito firmemente naquilo que tenho crido Ó meu Senhor, continue a me manter de pé, focado em ti Ó meu Senhor, reconheço que sou pecador e preciso de ti A noite agora te associar ao curto, sem inimigos, sem treta, nem droga, o foco é Jesus Cristo A melhor coisa que eu fiz na minha vida, aí Senhor, tô contigo nesse corre, me guia Então me guia, por onde eu for, que o teu calor, na noite fria eu possa me esquentar Então meu Cristo, neste labirinto, que a tua luz possa me guiar As vezes me sinto desamparado, mas nunca só E quando penso em murmuração, me lembro de Jó Que sofrimento hein, muito pior que o meu O Jó sofreu na terra dos viventes, mas me eslureceu Toda vez que eu fui, guiado pelo inimigo Caminho doce ou largo, só me sentindo oprimido Tanta arrogância, parceiro, dando com a cara no muro E quanto mais machucado, mais me crescia o orgulho Mas não, ele não conseguiu Caiu de joelhos no chão, quando o leão rugiu A luz brilhou em mim, vejo o que aconteceu O fardo do pecado em mim, de hoje desapareceu Deu segurança, mostrando o caminho da paz Se ontem vivia sofrendo e desanimado, hoje já não sofro mais O sofrimento que tinha de noite ou de dia Hoje não tenho parceiro, pois sei quem me guia E quantas vezes nesse mundão Eu achei que sozinho eu podia lutar E quantas lutas me mostraram que não